Fala galera, estamos de volta aqui com o Kika na área Pra falar do assunto que tá bombando no universo rubro-negro Que é Mário Balotelli Mas antes, deixe seu like Se você não é inscrito no Coluna do Fla Se inscreva aqui no canal O Coluna do Fla traz conteúdo exclusivo todos os dias A gente tá junto com o maior site de coberturas do Flamengo no mundo Que é o Coluna do Fla.com Então, deixe seu like, se inscreva no canal Faça parte dessa família que já tem mais de 225 mil pessoas Vamos lá Tá todo mundo comentando sobre o Mário Balotelli Se ele vem ou se ele não vem pro Flamengo Tem muita gente que quer que ele venha jogar no Flamengo Tem muita gente contra Mas a discussão tá sendo um pouco mais complexa Porque as pessoas não estão falando dele dentro de campo As pessoas estão falando dos problemas que ele tem fora de campo Sobre ser bad boy Nós fizemos um vídeo aqui no Kika na área também Falando aí algumas curiosidades do Balotelli E a grande maioria dessas curiosidades Foram coisas que ele fez fora de campo Então, se liga aí Tá aí na descrição desse vídeo também O link pra esse outro vídeo do Balotelli Então, curiosidades lá A questão de chamá-lo de bad boy É um problema também dentro de campo E a gente vai falar sobre isso hoje Mas voltando à discussão sobre o Balotelli jogar no Flamengo ou não Nós estamos adquirindo um nível de discussão Nós, torcedores do Flamengo Muito acima do resto do Brasil Porque a discussão não deve ser apenas da qualidade do jogador O jogador é bom jogador Ponto final Ele é muito bom jogador, na verdade Mas a gente tem que fazer uma discussão baseada no planejamento Que é aquilo que eu acredito Como sendo a melhor coisa pro Flamengo Um planejamento de médio e longo prazo E a pergunta não é apenas se ele é bom jogador Se ele é um bad boy Mas a pergunta que a gente vai responder hoje Além dessas duas também É a seguinte Ele se encaixa no esquema de Jorge Jesus? Ele vai ser útil no esquema que o Jorge Jesus, o míster Tá querendo implementar no Flamengo? E é isso que a gente vai comentar hoje aqui no Kika na área Antes da gente entrar na... A gente vai mostrar uma mesa tática aí Com mapa de calor e etc Mas tem uma coisa mais legal pra gente comentar Ou tão legal quanto Que é a questão do bad boy, né? Que é o que chama atenção mesmo Eu, na verdade, vou dar a minha opinião aqui Eu não me importa muito a condição do jogador fora de campo Desde que ele entre em campo e resolva A vida particular do jogador não me interessa Desde que ele esteja preparado, esteja apto todos os dias de treinamento A treinar e que entre em campo, soe a camisa e se dedique o máximo possível E aparentemente o Balotelli faz isso, tá? A questão de ser um bad boy dentro do campo é outra Ele é um jogador que é admoestado, que toma muitos cartões amarelos e vermelhos também Olha só, vocês lembram do Jameson? Aquela história que a gente falou do Jameson, jogador do Monaco Que talvez viesse jogar no Flamengo Pois então, o Jameson, que é um zagueiro Toma um cartão amarelo a cada 278 minutos Esses são os dados da temporada passada do Campeonato Francês Um cartão a cada 278 minutos O Balotelli toma um cartão amarelo a cada 180 minutos Essencialmente ele toma um cartão amarelo a cada 2 jogos E isso quer dizer que a cada 6 jogos A gente vai perder esse jogador por suspensão Ele vai ser suspenso por cartões amarelos Se a gente comparar com o Neymar, por exemplo Na temporada passada do Campeonato Francês O Neymar tomou um cartão amarelo a cada 722 minutos Ou seja, isso é sim o problema Imagine que a gente não possa contar com o jogador A cada 6 jogos que ele está suspenso com o cartão amarelo Isso sim é um grande problema A gente vai ter que administrar, a gente vai ter que conversar com ele A questão dos cartões é diferente na América do Sul A questão das faltas é diferente E a gente vai entender um pouco mais A razão pela qual o Balotelli toma alguns cartões Alguns são por reclamação, por indisciplina Mas outros são por falta no jogador adversário Faltas muito duras Então para a gente falar um pouco mais do Balotelli A gente agora vai olhar a mesa tática Se liga aí Então galera, esse é o time que eu imagino Que seja o time principal do Flamengo Para o resto da temporada Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caia e Maria Não sei exatamente como eles vão se acertar Mas eu acho que o Rodrigo Caia vai cair pela direita Felipe Luiz Coejar O Gerson ali no meio Eu acho que ele foi contratado para aquela posição mesmo O Gerson Everton Ribeiro pela direita Rascaeta pela esquerda Gabigol e Balotelli A gente vai comentar aí também A respeito de como deve jogar o time do Flamengo Mas antes da gente entrar nessa movimentação A gente vai mostrar Algumas movimentações do Balotelli Enquanto jogador do Olympique de Marcelo A gente separou para vocês Três mapas de calor De três jogos diferentes Claro E vamos mostrar como ele se comporta Qual é a movimentação do Balotelli no ataque Você vê que no primeiro jogo Ele joga mais caindo pela direita Uma movimentação para a direita No segundo, ainda assim, mais pela direita Mas também com uma movimentação mais centralizada Pouca movimentação na esquerda E no terceiro jogo Bem mais distribuído Por todos os lados do campo E aí depois a gente colocou Todos os mapas de calor Todos combinados Para você ver que ele é um jogador Que de fato Tem uma movimentação muito Diversa Ele se move pelos todos os lados do campo Cai mais pela direita Do que pela esquerda Mas também faz Algumas movimentações Pelo lado esquerdo do campo Eu acho até que dá para adaptar ele Eu acho que ele consegue render também Jogando pela esquerda O que nós vamos ver aqui agora É o seguinte É uma movimentação mais tradicional do Flamengo Como o Jorge Jesus quer implementar Com o Balotelli sendo o homem finalizador O centroavante E o Gabigol fazendo essa movimentação Caindo pela direita Então A movimentação que vocês já viram A gente já fez essas triangulações aqui É só uma triangulação hipotética Mas detalhe Prestem atenção na movimentação Do Balotelli Como o Balotelli se comporta no campo Aqui ó O que a gente tem visto Nessa movimentação do Balotelli Vou mostrar aqui para vocês Vou desenhar Para vocês verem O Balotelli Nessa movimentação Aqui Joga totalmente centralizado Ele é o homem centralizado Tá Você vê Que o Gabigol Nesta posição Abre espaço Tá Ele se movimenta Da parte mais Próxima da linha de meio de campo Se direciona ao gol Abre um espaço aqui Que é ocupado pelos jogadores De meio campo Tá Vamos continuar a jogada Para a gente ver A jogada continua Continua normalmente E aí A finalização Do Balotelli Aí você tem a visão 3D Não tem muita Diferença É a mesma jogada em 3D É claro A gente não prestou Não dedicou a mesma atenção A defesa Porque a gente está mostrando A movimentação ofensiva Mas agora vem a parte mais importante E a parte mais importante É a defesa Tá Como o Balotelli Vai se comportar Numa situação De defesa E aí o que a gente tem aqui É uma situação Ligeiramente diferente O que a gente vai ver aqui É o seguinte Nós temos uma linha De 3 jogadores Tá Essa linha de 3 jogadores No caso O Arrascaeta O Balotelli E o Gabigol O Gabigol Sendo o homem Que vai marcar O zagueiro Aqui E esse zagueiro Normalmente são os zagueiros Que recebem a bola Numa saída por baixo São os zagueiros Que são responsáveis Pela saída de bola E a gente tem aqui Uma situação mais importante A gente vai fazer uma análise Aqui Muito rapidamente Sem muita Sem muito detalhe Da qualidade de marcação Dos jogadores Qual é a qualidade Dos jogadores marcando Se a gente olhar Se a gente olhar Jogador por jogador A gente vai ver Que aqui no meio campo A gente tem um excelente marcador Que é o Cuejar Temos um marcador Muito bom Que é o Gerson Temos outro marcador Muito bom No lado direito E outro no lado esquerdo Nós temos 4 jogadores De excelente marcação Esses jogadores Têm que preservar Aqui Os nossos zagueiros São responsáveis Por manter os nossos zagueiros Fora de combate Eles não tem que dar combate A questão Que a gente vai discutir São os 4 jogadores de frente Nós vamos falar De Everton Ribeiro Gabigol Vamos falar do Balotelli Vamos falar Do Arrascaeta Aí a situação Meus amigos Fica um pouco diferente Nesse caso A gente tem O Gabigol Que é um jogador Que ocupa bem o espaço Mas é fraco No bote Na marcação Nós temos O Everton Ribeiro Que além de ocupar Bem o espaço Ele ocupa Bem o espaço E ele se movimenta bem Ou seja Você vai ver O Everton Ribeiro Voltando Para dar o combate Nessa área Aqui do campo Ele participa De ações defensivas Inclusive Voltando Acompanhando os laterais Com muita frequência E fazendo de maneira Bem feita E aí a gente começa A ter alguns problemas Os problemas mais sérios Que a gente vai ver Aqui São os seguintes O primeiro problema Que eu considero sério É o Arrascaeta O Arrascaeta Aqui pelo lado esquerdo Ele vai Ter dificuldade Ele não faz O acompanhamento Do lateral E ele consegue Ocupar o espaço Mas é terrível Dando bote E o Balotelli O Balotelli Jogando centralizado Tem uma questão importante O jogador Que joga Fazendo a marcação Centralizada Que aqui no caso Eu estou mostrando É o Balotelli Ele vai dar combate Ao volante Do time adversário Esse rapaz Esse jogador Dificilmente Vai receber a bola Ele não é um jogador Que vai receber Essa bola com frequência Então a função Do centroavante Nesse esquema De marcação Do Jorge Jesus É simplesmente Ocupar o espaço Evitar Que esse jogador Aqui O volante adversário Receba a bola A ideia dele Não é ser um jogador Combativo Não é um jogador Tomar a bola Então O Balotelli No esquema De defesa alta Do Jorge Jesus Vai funcionar Ele vai funcionar Por quê? Porque ele não precisa Dar o combate Não precisa dar o bote Vamos continuar aqui Ver a jogada Como a jogada Se desenvolve E a jogada Se desenvolve De uma maneira Normal Ou seja A bola sai No volante Sai no Desculpa Sai no zagueiro O zagueiro dá continuidade Na jogada E aí o Flamengo Retoma a bola Presta atenção Na movimentação Do Do Balotelli Nessa defesa alta Como a gente está mencionando A bola vai sair Jogando O goleiro vai sair Jogando a bola Vai abrir a bola No zagueiro Reparem Ele só Acompanha O volante E se apresenta Para concluir A jogada A gente vai ver Essa jogada Em 3D É a mesma coisa É muito parecida Não tem muita Muita diferença Reparem na movimentação Dele O objetivo Do Balotelli Nessa movimentação É simplesmente Acompanhar O volante Então a questão É a seguinte Se nós exigirmos Que o Balotelli Abra na lateral E dê o combate Dê o bote Ele não é bom nisso E essa é a razão Uma dessas razões Pelas quais Ele recebe Muito cartão amarelo Porque ele não tem Esse cacuete de marcador Ele não é bom Dando combate Muito pelo contrário Ele é muito estabanado E ele recebe Muitos cartões amarelos Por faltas muito violentas Sem que ele seja Dando um carrinho Por vingança Desconto Não Ele simplesmente Não tem esse cacuete De marcador Então se a gente Dispuser Do Balotelli Como um jogador central Sem dar responsabilidade Para ele De fazer o bote Mas simplesmente Ocupando o espaço Ocupar o espaço E evitar que o volante Receba a bola É essencial no esquema Do Jorge Jesus Então ele só precisa Fazer isso Então nessas circunstâncias Eu acho que ele É muito útil Ele pode ser muito útil Para o esquema Do Jorge Jesus Ele acompanha Ele é voluntarioso Ele acompanha O volante Ele se apresenta Para jogar E sobretudo Ele é muito versátil Há algum tempo atrás Mais ou menos Dois meses atrás A gente gravou Uma opinião dizendo Gabigol fora E agora Que a gente estava Levantando a hipótese De ficarmos sem Um centroavante Isso aconteceu Aconteceu no jogo passado E deve acontecer novamente Se nós não tivermos Um outro centroavante Ou seja Nós precisamos De um jogador que jogue Na frente Que possa ser a referência Que seja grande No momento de jogo Muito difícil Linhas muito fechadas O Flamengo Sem conseguir acertar Jogadas ofensivas Consiga levantar A bola na área E ter um jogador De presença na área O Flamengo Precisa de um jogador Com essas características E o Balotelli Além de ter todas Essas características Tem algo mais Ele é muito versátil Ele pode jogar Pelos dois lados Ele pode jogar Aberto pela ponta Ele é rápido Ele é habilidoso Ele chuta bem Com as duas pernas E chuta bem De fora da área Juntando todas Essas características Apesar dele ser Um bad boy Dentro de campo Também Ele é um jogador Que serviria Muito Para o Flamengo E se encaixaria Perfeitamente No esquema De Jorge Jesus Então Quando você Ouvir a discussão Aí fora Dizendo É bad boy Presta atenção E veja Se essa pessoa Está comentando Sobre a parte tática Se o Balotelli Funciona No esquema De Jorge Jesus Esse foi o Kika Na área Comigo Fabrício Kika Então Deixe seu like Se inscreva No canal Marque-se De notificação E a gente se vê Por aqui No Colômbio do Flá Abraço